Música Bem vinda, bem vindo, você que acompanha o nosso programa Hashtag Na Cozinha. E hoje nós vamos preparar um delicioso strudel de maçã, uma receita prática e muito saborosa. O que é que nós vamos precisar? Quais são os ingredientes para a massa? 200 gramas de farinha de trigo, um pouquinho de água, só 40 ml de água, duas colheres de azeite de oliva, um ovo e uma pitadinha de sal. Vamos misturar tudo isso para preparar nossa massa? Essa, como eu disse, gente, é uma receita muito prática, muito fácil. Música Muito bem, preparada essa bolinha de massa, nós vamos colocar um pouquinho no forno que foi aquecido, só para que essa massa cresça um pouquinho, ok? Agora a gente vai partir para preparar o recheio do nosso Apfelstrudel. Uma curiosidade sobre esse doce, muita gente acha que ele é um doce de origem alemã, na verdade, o strudel é um doce de origem austríaca. A receita mais antiga registrada, imaginem, é de 1696, muito antiga. E é um doce que se popularizou pelos países vizinhos da Áustria. Como a maioria dos doces daquela região, ele não leva muito açúcar, que é um diferencial com relação à doçaria brasileira, de origem mais portuguesa. Então, o doce, um teor menor de açúcar, ele é mais saudável, portanto. O strudel, a palavra strudel significa torta, de massa folhada. Então, existem as versões salgadas e as doces, e essa que nós estamos fazendo hoje, é a mais famosa no mundo, a mais conhecida, que é o strudel doce de maçã. Vamos lá para o recheio? Então, como eu disse, as maçãs a gente deve cortar em pedaços pequenos. Eu gosto de preparar as maçãs mantendo tanto a casca quanto as sementes. Eu gosto de aproveitar tudo. A semente da maçã, ela tem um aroma, ela é perfumada, ela tem um sabor específico. E eu gosto de colocar, por isso eu vou colocar. Mas, claro, se você na sua casa preferir colocar a maçã sem a casca, sem a semente, fique à vontade, é uma escolha. É importante a gente cortar bem pequenos os pedaços da maçã. Açúcar mascavo. Canela em pau, como eu disse, prefiro ela ralada na hora. As uvas passas. Agora, gente, um detalhe importante, para dar um pouquinho a mais de acidez. A maçã já tem acidez, mas um pouquinho mais vale o suco de um limão no recheio. Agora sim, o aroma da canela chegou no ponto certo. Recheio pronto, a gente vai buscar a massa. E agora, o segredo desta receita. Essa é a chamada massa das 100 batidas. Por quê? A gente tem que bater essa massa 100 vezes numa superfície dura. É isso que vai fazer ela ficar bastante elástica. Uma, duas, três, quatro. E 100! 100 vezes essa massa foi batida nessa superfície. É isso que vai dar a elasticidade dela. Agora, a gente já pode começar a abrir com o rolo. A gente começou, então, abrindo com o rolo. E agora, a gente continua abrindo com a mão. Olha que massa lisa. Olha que lindo. Olha que delícia de mexer nessa massa. Uma vez aberta a massa, o mais fino que você conseguir. A gente vai colocar essa massa sobre uma superfície maleável. Nós vamos usar aqui um pano de prato. Agora, um outro detalhe muito importante para o sucesso do seu estrúdeo. Para a crocância dele. Faça bastante manteiga sem dó na parte interna dessa massa. Ao ser assada a massa, essa manteiga aqui faz chegar no ponto certo da crocância. Colocada bastante manteiga aqui, agora a gente vai para a colocação do recheio. E aí, a gente começa a enrolar o formato de rocambole do nosso estrúdeo. Por isso, a importância do pano, que é ele que vai dar o apoio. Deu sequência. Enrola um pouco e vai apertando. Vai dando formato para a sua torta de maçã, seu Apfelstrudel. Mais uma volta. Fechamos o estrúdeo aqui. Vamos dar uma fechada nas pontas. E agora a gente coloca na assadeira e leva ao forno. Com muito cuidado para que essa massa não rasgue. Para a gente montar aqui a apresentação dele, vamos fazer o corte em dois pedaços. O outro deste jeito. O prato. E aí por cima a gente coloca um pouquinho de açúcar de confeiteiro, só para dar um charme. E aqui está o nosso estrúdeo de maçã. Para você se deliciar, oferecer para as pessoas que visitam você, para as pessoas da sua família. Contamos com você no nosso próximo Hashtag Na Cozinha. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha